As relações de consumo são inerentes ao ser humano. É dever do consumidor ter atitudes que façam com que os fornecedores o respeitem. Dessa forma, o consumidor exerce seu papel de cidadão, defende seus direitos e contribui para melhorar a vida de todos os brasileiros. Dia 15 de março, Dia do Consumidor. Uma homenagem da Assembleia Legislativa. Legenda por Sônia Ruberti